Acho que o Vitor pode voltar aqui, que eu preciso pipi. Preciso pipi. Precisa pipar? Preciso cagar. Vai lá, querida, vai lá. Mas ela falou que não caga fora de casa, né? Nunca falei isso. Não, ela caga. Mas eu não vou cagar, não. Ela caga em qualquer lugar. Qualquer lugar é muito delicado. Ela falou isso. Vocês não estão assistindo a live? Qualquer lugar? Qual foi o pior lugar que você... Na Disney. Dentro da Disney? Sim. Não, eu já tive lugar pior. Não, impossível, cara. Dentro do avião. Não, Bruno. É na Disney. Se tem um lugar que não combina com cocô, é a Disney, cara. Você vai cagar olhando pra Cinderela, velho. Eu discordo. Que isso, Bruno? O que tem que acontecer com você na Disney? É você se sentir bem. Isso. O que te dá mais a livre do que cagar quando você tá com vontade? Pô, cara, não é assim. Minha vida não é assim. Você sai do banheiro feliz. Pô, minha vida não é assim, não, mano. Pronto pra abraçar o Donald se você lavou a mão. Gente, pelo amor de Deus. O pior lugar pra cagar é em si mesmo, né, cara? É, o caso é bem evidente. Ok, ok. Inclusive, quem consegue se cagar faz um esforço danado, né? Quem com ferro fere. Quem consegue? É, porque, tipo, cagar nas calças é uma coisa muito difícil. É? É, pô, é pra conseguir se libertar, né? Eu nunca tentei, cara. Eu não faço ideia. Todo mundo agora, então? É, eu não entendi. Eu não entendi de onde o Bruno tirou a história de que é muito difícil você conseguir se cagar. Porque é, o teu corpo trava. Como você sabe? Não me pergunte. Como que alguém sabe isso? Em algum momento eu tentei. Não é porque é isso. Não lembro. De fralda, de fralda? Não sei, cara. Se isso tá aqui na minha cabeça que é difícil, é porque em algum momento eu tentei. Pô, não é possível, mané. Eu já caguei na calça. Mas com 3 anos de idade? Ah, é. Não. Não? Com mais de 18. Mais de 18! Não, mentira, mentira. Com 16. Mas mesmo assim, já é velho o suficiente. Ah, Marcelo Anca. Oi, Kaka, fala comigo. Não deu pra controlar. Por que você cagou com 16 anos? Porque não deu pra controlar. Tava no ônibus, indo pra escola. Puta, e o ônibus treme, né? Eu tava com dor de barriga já, aí... É, imaginei. É o que precede a cagada. Segurei, segurei. Aí segurei até o destino, na escola. Aí chegando na escola, eu tive que levantar do ônibus. Ah, meu Deus. Aí na hora que eu tive que andar, já tava segurando. A primeira andada, o fim inteiro não segurou. Ah, tá. E aí, voltou pra casa ou continuou na escola? Não, fui pra escola. Fui no banheiro, mas aí... O moleque aplicado, tá? Não podia perder. Tu ficou cagado? Eu tinha prova. Mas tu ficou cagado? Não, fui no banheiro limpar primeiro. Não, tudo bem, mas e a roupa? Joguei fora. Mas você ficou pelado? Ficou pela prova pelada, moleque? Sem cueca. É isso. De calça, né? Ah, não atravessou a cueca. Não. Foi assim que começou. Vitinho, agora. Essa aqui era a calça, na época. Ah, na época ele tirava a calça. Vitor, agora. Caraca, moleque. Aliás, próximo destino de 25, já tô vendo onde podem ser os lugares. Tá lascado. Eu quero saber como ele vai fazer lá agora. Vai tá um frio da p***. E a gente vai meter o Vitor agora pra ele tirar a camisa e rodar. Ah, vai ter que dar teu jeito, meu parceiro. Ué, você se comprometeu, cara. Tem que se comprometer, pô. O comprometimento é eterno. Eu, hein.